Eu vivia sozinho, sem ter um alguém para me consolar Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar Ela me apareceu, e com apenas um toque de sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira Feiticeira Do jeito que você me olha, vai dar namoro Do jeito que você me olha, vai dar namoro Do jeito que você me olha, vai dar namoro Vai dar namoro Pousou um avião no meu aeroporto É com a embarcação que chegou no meu porto Distribuindo charme e muita sedução Do jeito não, tô camadão Que Deus me ajude Ela é mais que linda, tá me dando bola Tá parecendo grude, tá na minha cola Tá bombeando amor esse meu coração É, vai da praia e namoro Já deu muito carinho Joia rara, tesouro Já não estou sozinho Já tenho a chave do seu coração É, vai da praia e namoro Que Deus me ama, vai dar namoro Que Deus me ama, vai dar namoro Que Deus me ama, vai dar namoro Que nem o céu e o mar Quer, 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 quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha, pra mim tanto faz Quer, 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 quer casa comigo Quer, 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 quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha, pra mim tanto faz Chegou chutando o pau De fazendo, fazendo baderna no meu coração Mostrou que veio pra ficar e agora Tô carente, tô chanado, tem jeito, não E vou fazer da vida assim o seu carinho Seu jeitinho, seu nego, seu cheiro, chamego Ai, 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 menina Lá vou eu de novo aqui te pergunto Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Eu vou amá-la, vou fazer amor com ela E numa estrela vai ser a lua de mel Eu vou amá-la com afeição desmedida E nunca na minha vida deixarei de ser fiel Eu vou amá-la e guardá-la só pra mim Pensar que o fim nunca possa acontecer Eu vou amá-la, beijá-la a cada segundo E ser o senhor do mundo Para o mundo lhe oferecer Ela é a noite, o amor e a verdade A ternura e a saudade É uma vida a cantar Ela é a noite, a cobrir o sol de beijos A matar os meus desejos Sei que não é a sonhar Eu vou amá-la, vou fazer amor com ela E numa estrela vai ser a lua de mel Eu vou amá-la com afeição desmedida E nunca na minha vida deixarei de ser fiel Eu vou amá-la e guardá-la só pra mim Pensar que o fim nunca possa acontecer Eu vou amá-la, beijá-la a cada segundo E ser o senhor do mundo Para o mundo lhe oferecer Ela é a noite, o amor e a verdade É a ternura e a saudade